Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu trago pra vocês merchandisings do universo Pokémon aí lá no Japão, que podem dar algum tipo de indício para o anime Pokémon. São diversas coisas que a gente tem pra conversar hoje, então eu queria compartilhar com vocês algumas teorias, algumas coisas que a gente pode puxar dessas merchandisings. Nem todas são muito atuais, inclusive algumas eu tenho até umas coisas pra conversar um pouco a mais sobre coisas que a gente já discutiu no passado. Vou deixar no izinho discussões de merchandising aí em cima pra você acompanhar. E lembrando que a gente não pode levar 100% tudo o que for de merchandising aplicar no anime Pokémon. Eu vejo alguns fãs fazendo isso e é meio que tipo uma irresponsabilidade muito grande colocar tudo isso e dizer que tipo, vai acontecer porque está ali. Calma, muita coisa de fato está acontecendo porque está na merchandising. Mas vamos manter dois pés atrás e só ficar assim ó, observando pra ver se vai acontecer e lógico, vamos ficar debatendo possibilidades. Bora lá então? Bora lá! Pessoal, rapidamente então, esse daqui eu não sei exatamente a data, mas era uma cartinha que parece que os pais colocavam o nome do filho. E aí é como se o filho recebesse uma cartinha do Ash do Gol, saca só que legal. Por correio, muito legal, bem interativo. Só que o interessante dessas cartinhas, na verdade, são os Pokémons que aparecem na borda, né? Nós temos Blastoise, Venossauri e Charizard aparecendo aqui. Os iniciais de Galar junto com Pikachu e Ampery e Snorlax. Aqui pra mim é uma coisa que a gente já conversou bastante, a possibilidade dos starters de Kanto aparecerem com mais forças no anime é muito grande. Mas, eu ainda aposto, cruzo os dedos porque o Ash evolui o Squirtle e o Bulbasaur dele. Não sei se isso vai acontecer, mas de qualquer forma está aqui. O que me chama atenção também é essa imagem aqui ó. A gente pode ver a cartinha aqui, mas a gente pode ver a... Deixa eu ver se tem uma versão maior, aqui. Todos os Pokémons, 99% dos Pokémons que estão nessa imagem, também fazem parte dessa carta aí, eles estão presentes no pôster do anime Pokémon. Então assim, é como se eles tivessem pegado a maioria dos Pokémons daqui e tivessem aplicado aqui. O porquê isso é legal na minha visão? Porque, novamente, reforça a possibilidade de todos esses Pokémons ganharem algum certo tipo de destaque no novo anime Pokémon. A gente já teve alguns exemplos, como por exemplo, o Piplup e o Krogank, que não foram capturados, mas ao menos foram mostrados ali, o que eu achei legal, fazendo uma grande referência inclusive aos episódios de Sinnoh, né? Porque o Krogank e o Piplup eram Pokémons bem populares naquela época e eram de Pokémons... e eram de personagens amigos do Ash ali. O Cofagrigus, bem legal também, porque apesar de não ter sido capturado, ele teve um pequeno foco no episódio de um novo. Só que o que é legal? Novamente, a gente começa a ver aqui a presença do Dito. O Dito vai ganhar um episódio nessa semana, inclusive. A gente está apostando na possibilidade de ser capturado por algum personagem importante, seja Ash ou Go ou até mesmo a equipe Rocket. Outra coisa que a gente não pode descartar dessa imagem, a presença do queridíssimo Lucario. Lucario vai aparecer muito hoje, tá? Então fica aí ligado, a gente vai ver bastante. Temos a Zoroark aqui também. Legal de ver a Aldino, inclusive a Aldino, se eu não me engano, ela aparece aqui como no pôster do anime Pokémon. Então talvez teremos algum episódio focado em Aldino. Acha a Aldino bem legal, vai ser interessante ver algum episódio focado nela. E aqui os outros Pokémons que a gente pode teorizar como Magikarp, que deve aparecer também ganhando algum foco. Eu já havia teorizado com vocês a possibilidade dos Babies, né? Aparecerem com força, porque eu acredito que teremos algum episódio focado em ovos. E talvez, o que seria muito legal na minha teoria, que o Ash pegasse um ovo de um Riolo. E aí ficasse com o Lucario. Mas se isso não acontecer, mesmo assim eu acredito que teremos algum episódio de Babies. Até porque no pôster do anime Pokémon, como eu já havia puxado aqui pra vocês, esses Babies aparecem aqui. Então o episódio em Jotô, novamente, deve estar prestes a acontecer, tá? Temos o Eevee também, que Eevee é uma aposta que eu tenho também pro anime Pokémon. E novamente, esse lance com os Starters na última forma. O Snorlax aparecendo aqui com força. E os Pokémons que o Beste já está, como o Dragonite, o Gengar e também o Mr. Mime. Então é uma questão de tempo pra até a gente ver o que isso pode nos trazer no anime Pokémon. Bom, esse aqui exclusivamente trazendo o Riolo, tá? Apesar de ter o Rabote ali, também tem os outros dois Pokémon na midform. Mas pra mim, assim, o que é interessante é mais uma Merchandise envolvendo Riolo aparecendo logo, logo. Apesar de eu gostar da ideia do Ash poder capturar um outro inicial de Galar, podendo até mesmo estar na midform, acho pouco provável. O que eu quero me focar aqui é, de fato, no Riolo. No último episódio do anime Pokémon, tivemos diversos Farfetch'ds aparecendo na frente do laboratório do Professor Sakuragi. Não sei se isso pode ter algum tipo de conexão. De qualquer forma, todos esses aqui, a gente puxa mais pro achismo. Mas é legal o Riolo aparecendo por aqui. E o Morpico também é legal, porque ele meio que está começando a aparecer mais em Merchandisings também. Bom, esse aqui é legal porque é de uns bonequinhos que são comercializados lá no Japão, desde o começo de Pokémon. E aqui eles fizeram uma representação, né? Uma representação do episódio do Ash em um nova com o Gol, onde o Gol captura o Gurluck, até o Meditate, assim, que aparece no episódio. E é legal porque eles fizeram uma coleçãozinha com o anime Pokémon. Então, assim, eu acredito que talvez possa ter alguma conexão também. O que é legal aqui que a gente pode puxar? Lembra que eu acabei de falar? Ele vem aparecendo bastante, o Morpico. Pode ser algum Pokémon de algum personagem aí, em breve. E o que é legal aqui... É isso daqui, sem dúvida. Riolo aparecendo de novo. E Tyranitar e Duraludon. Duraludon vai começar a aparecer também bastante. A gente já viu no passado o Duraludon aparecendo. Novamente Duraludon aqui. E o Tyranitar. Eles são inimigos. Então, quem sabe Ash e Gol não capturem esses Pokémon. E o que é legal? O anime Pokémon vem tentando fazer umas reparações. Eu não sei se vocês estão percebendo. Mas, por exemplo, Dragonite, Gengar, é uma forma de reparar o fã que acompanhava o anime Pokémon. E, de alguma forma, entregar esse presente pro Ash, que acaba sendo um presente, né? Pro fã Pokémon. E a gente sabe que, no passado, o Ash acabou tendo um grande envolvimento com o Larvitar. Só que aí, esse Larvitar terminou com a sua mamãe Tyranitar. E aí, eles foram embora. Uma coisa que a gente também não pode descartar aqui é que a Pokémon Company, né? No anime Pokémon, sempre fez questão, de alguma forma, de representar esse Larvitar. Que, apesar de não ter sido do Ash oficialmente, o Ash só ter cuidado dele por algum tempo. Eles colocaram esse Pokémon, de alguma forma, pro fã sempre ficar lembrando dele. Em uma das aberturas da época de Hoenn, nós temos o bebê Larvitar, né? Junto com sua mãe, Tyranitar, aparecendo na abertura. E eu achei muito estranho, em Sun Moon, quando o Ash revisitou. Um dos flashbacks do Ash foi justamente com o Larvitar. Assim, tanta coisa pra lembrar, eles colocaram o Larvitar. Então, será que tem algum motivo por trás? Lógico, não vamos criar grandes expectativas, mas ainda assim, é um ponto a se considerar. Seria legal ver o Ash aí com um Tyranitar. Uma outra forma de reparação aí do anime Pokémon. Eles costumam fazer diversas coisas referentes a Pokémon. Aqui a gente pode ver, inclusive, do próximo filme. Esse aqui, em ponto de interrogação, deve ser focado no Pokémon mítico recém-revelado. Do Zarudê. E, enfim, muito bonitinho também. Aqui a gente pode ver uma comparação do primeiro que eles fizeram lá na época de 1900 e Guaraná com rolha. Tá bem velhinho. E aqui nós temos o Ash atual. Tem um enchidinho o Ash. Tá bem fofinho também. Bom, esse aqui é bem legal da gente conversar. A gente já tinha falado sobre ele no passado. A gente pode ver novamente o Dural do Dom aparecendo, né? Mas o que é interessante é a merchandising do Dito. Como eu disse pra vocês, o Dito vai ganhar um episódio agora nessa semana. E o Dito vem aparecendo com força total. O que eu quero conversar sobre o Dito, antes de voltar nessas imagens, é que houve uma coisa meio estranha. Na preview do próximo episódio que mostra o Dito, a gente consegue ver o Dito no que seria a cor original dele mesmo. Apesar que no anime Pokémon, no passado, o Dito era representado mais na cor rosa. Só que, querendo ou não, ele é um Pokémon catalogado até mesmo pela Pokédex como um Pokémon na cor roxa. No encerramento do anime Pokémon, o mais recente, eles fizeram uma troca. O Dito tava aparecendo no encerramento, só que na cor rosa. E agora, no encerramento mais recente, eles trocaram pra cor roxa. Inclusive, é na cor que o Dito vai aparecer no próximo episódio. Há duas interpretações. Primeiro, identificaram um erro e trocaram. Ponto, acabou. E a outra é que o Pokémon vai ser mais recorrente, mais regular dentro do anime Pokémon. Então, é justo trocar pra cor que ele vai estar aparecendo no anime Pokémon, até mesmo pros próximos episódios. Então, isso pode ser um indício que Ash, Goal, Equipe Rocket, capture o Pokémon. Lembrando que pode ser também uma forma de reparação com a própria Equipe Rocket, que no passado, né, queriam muito o Dito. Se eu não me engano, o Ash, no episódio da Duplica, ele disse que gostaria de ter um Dito. Porque ele teria todos os Pokémon. Porque ele poderia transformar, né? Então, não sei ainda. Difícil de dizer sobre o Dito. Agora, vamos voltar um pouquinho pra essa merchandising aqui. Né? Que é referente a essas Pokébolas aqui. Saca só que legal. Na apresentação dessa merchandising, esses três Pokémons estão lado a lado. E é legal que a gente pode ver novamente, né, o Riolo ali embaixo. O Ulu, Yamper e Alcrimi. O Yamper, o Haru, o Ulu e o Alcrimi, né, estão lado a lado ali. Seria um indício que seriam Pokémons da Koharu. Eu estou teorizando que a Koharu vai ser uma grande representante pra um público feminino no anime. Então, ela provavelmente vai tentar resgatar aspectos mais delicados e femininos no anime Pokémon. É uma forma de tentar vender Pokémon pra esse grupo de pessoas, pra esse nicho. Então, faz total sentido focarem num lado mais feminino e traçar alguns Pokémons que esse público possa se interessar mais. E aí, seria legal passar isso pra Koharu, né, esses aqui. Bom, o que é interessante é que na mesma merchandising, a gente pode ver que eles fizeram uma certa divisão. Saca só que louco. Em cima, eles deixam o Ulu, o Yamper e o Alcrimi. E embaixo, eles deixam o Dratini, que se a gente for colocar, sendo Pokémons do Ash, já é um Dragonite. O Dito, o Pikachu, o Ho-Oh, que teve uma aparição recente por conta do episódio dele. Riolo e Mr. Mine. Seria alguma forma meio doida de representar Pokémons da Koharu, Pokémons, Ash e Go? Lembrando que nesse cantinho aqui, pode ser que esteja o Duraludon, não sei. Mas aí também poderia ser uma forma de, tipo, dividir os Pokémons da Koharu e do Go aqui em cima, e aqui embaixo só ficar Pokémons para o Ash. Tirando, lógico, né, o Ho-Oh, porque o Go se mostrou muito mais interessado em capturá-lo, e o Ash mais interessado em batalhar com o Ho-Oh. Bom, esse aqui é bem legal. Eu não tinha visto ainda, eu achei bem legal, que é do Moncolé, e são miniaturas. Trazem aqui o pôster do anime Pokémon do lado, só que, assim, em cima só temos aqui lendários mesmo. Talvez, eu peço para vocês puxarem a atenção para o Mewtwo. Porque o Mewtwo vai aparecer no vídeo de hoje com um pouquinho de força. Não tanto, mas vai. Depois nós temos o Eevee, novamente aparecendo aqui, com um pouquinho de força. Aqui são Pokémons que eu acredito que vão aparecer em breve, como o Melmetal e Greninja. Eu ainda estou na esperança que o Ash resgate seu Greninja para esse novo anime Pokémon. A votação do Pokémon do ano, o Greninja ganhando em primeiro, assim, o anime Pokémon tem que ser muito louco de ignorar a fama do Greninja, né? E aí temos Era Hora, e aqui o Lucario, cara. De novo, de novo. Starters de canto, e o que me chama a atenção é que eles já estão na última forma também. Eles colocaram os Starters e as últimas formas. Mew, Zoroark, e aí nós temos aquela sequência, né? O clássico dos merchandising. Snorlax, Gairadus, Machamp, Garchomp, o Corvinite nem tanto, mas vem aparecendo. Mr. Mime, Dragonite, Gengar, e Amper, Duraludon. Assim, não tem como você me falar não estamos conversando com vocês, ô, consumidores. Tá muito na cara. Novamente, o Lucario e o Riolo ganhando um item aí, né? No futuro, ao lado também de Dragonite e Charizard, a mesma coleção. Muito legal. Esse aqui, eu não lembro se eu conversei com vocês, mas chama a atenção também. Ash, 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 o Pichu a gente pode colocar como representação do Pikachu, o Lug aqui vai inclusive ganhar episódio logo logo, pele pela equipe Rocket, Lucario aparecendo de novo, acredito ainda que vá pro Ash, o Pipilup daquele episódio, mas não... ainda queria que a Adal aparecesse, né? O Gullick do Gol, e Amper com o Haru, o Scorbunny que agora é um Robot, né? E fica por assim. E o Miao também da equipe Rocket. Esqueci de contar. Esse Mimikyu, talvez focando também pra equipe Rocket. Mas, outro Merchant aqui que conversa com a gente de novo. É muita conversa, né? Bom, aqui, novamente, esses copinhos são porta-trecos. Aqui a gente pode ver novamente o Mewtwo aparecendo. Lembra que eu falei do Mewtwo? Pois é. E aí, pokémons que a gente já vê aparecendo há um bom tempo. Charizard, Lucario, meu Deus, Gengar, Mimikyu, Lapras, Pikachu, o Eevee, que eu ainda acho que pode ter algum lance focado pro Gol, pra Koharu, até mesmo pro Ash. A gente já viu no pôster do anime Pokémon que o Eevee aparece, e também temos as Evilutions, que a gente já vai conversar sobre Evilutions aparecendo no pôster do anime Pokémon. Então, é uma coisa legal aqui pra se resgatar. Esse aqui é um brinquedinho, que está presente também no... lá no Japão. O que só me chamou atenção nesse brinquedo mesmo foi a aparição na logo Mewtwo novamente. Pode ser que o Mewtwo ganhe algum destaque no anime em breve. Pode ser. É possível, né? Ninguém tira essa possibilidade. A gente coloca aqui também o Dragonite aparecendo aqui do lado, o Gengar, o Charizard, os Starters de Galar, e temos o Mimikyu, Então, o que será que esse Mewtwo possa representar? Os outros lendários eu nem contaria tanto. Desses todos aqui, Mewtwo, por estar aparecendo mais, o Lugia, por já ter basicamente dois episódios, que agora vai ganhar um em breve, o Rayquaza, que aparece no pôster do anime Pokémon, e o Zeraora, porque também aparece no pôster do anime Pokémon. E o Mew, porque é um Pokémon também mítico. E é isso. Aí nós temos uns dois intrusos aqui, que é o Necrozma e o Arceus. Eu não tenho tanta certeza se devem ganhar algum foco no anime tão cedo. Tá? E temos aqui o Melmetal. Legalzinho isso aqui de acompanhar. Bom, aqui são estampas de camisetas, na verdade de blusas, né? Moletom, que estão sendo comercializados. Aqui a gente pode ver o logo do anime Pokémon, o que reforça um pouco mais a teorizar. Quando tem o logo, eu fico mais feliz. E aqui nós temos novamente aqueles clássicos, né? Charizard, Machamp, Gyarados, Snorlax, Blastoise, o Mewtwo aparecendo novamente. Dragonite, Lapras, Gengar, o Scyther que foi capturado pelo Gol, acredito? Venossaur e o Slowbro. O legal aqui do Slowbro é que a gente pode fazer, talvez o Gol, capture um Slowpoke e evolua em Slowbro. Aí aqui a gente tem o Magikarp, que aparece no pôster do anime Pokémon. Eu acredito que o Gol, talvez Capture Magikarp evolua pra Gyarados, faria total sentido. O Eeve aparecendo de novo, os Starters de Kanto. Jigglypuff, espero que seja o nosso queridíssimo Jigglypuff a representação aqui. Ele também está no pôster do anime Pokémon. Vupix, um ponto de interrogação. Mr. Mime aqui com o Ash. Meow com a equipe Rocket. Mew, que é o sonho ali do Gol. Legal. Esse aqui eu gostei. Esse aqui, ele traz as Evolutions. É uma... Sobre docinhos, eu acho, sabe? Tipo, balas e tals. E algumas merchandising de plushes do Eevee. Nós temos o logo do anime Pokémon aqui. Isso sempre me deixa feliz. E aí, temos aqui, novamente, as Evolutions. Eu estou teorizando que o Gol chega a capturar todas, mas se não acontecer, eu ainda teorizo que, pelo menos, ele deve capturar um Eevee e a Koharu talvez capture um Eevee também. Então, assim, acredito nisso com muita possibilidade. Aqui em Jotô, podemos ver Aspion e Umbreon. E em Canto, temos o Eevee. Eu gostaria do Gol capturando múltiplos Eevees. Quem sabe? Bom, então, novamente, Eevees podem acabar ganhando, né? Suas Eevee e Luxions, um grande foco no anime Pokémon. Lembrando que também a gente pode conectar com as Kimono Girls em Jotô. Seria um ótimo episódio para o Ash e para o Gol irem até Jotô. De novo em Eucotrick. Talvez algum novo indício do Ho-Oh por lá. Eles acabem encontrando as Kimono Girls e aí tenha todo o envolvimento com Eevee e Luxions. Eu também espero, né, que o Ash capturasse um Eevee. Mas, assim, acho que ia pedir demais, talvez. E seria legal por conta da contraparte que ele poderia fazer com o Red, que também possui um Aspion. Então, seria legal. A gente pode esquecer também que o Gary possui um Umbreon. Então, seria uma ótima, né, contraparte aí um para o outro também. Bom, vai ter que esperar. E falando em Eevee Luxions, eles recentemente lançaram que é uma figure do Morte, que é o líder do ginásio de Ecrutic. E é bem legal essa figure, mas eu achei ela um pouco, assim, singular no meio de tantas figures que estão sendo lançadas. Essa figure, ela foi disponibilizada em janeiro desse ano. Ela foi anunciada ano passado. Eles lançaram um set, né. Eu, assim, sonho de consumo. Queria bastante esse set. Mas, por que o foco eu estou colocando nele? Porque eu achei um personagem, um grande ponto de interrogação para puxar para uma coleção de Jotô. E, assim, como eu disse para vocês, esse lance com os Eevees, eu com o Tricky, me puxa ele de alguma forma. E seria legal encontrar ele no anime de novo. ainda mais porque o Ash poderia ter algum tipo de batalha no ginásio dele ou até mesmo contra ele que seria um ótimo fanservice para a gente reencontrá-lo. Seria muito legal. Eu achei um produto bem ponto de interrogação mesmo. Ainda mais porque ele possui um Gengar e tem todo um lance com pokémons fantasmas. Seria ótimo. Seria uma batalha bem legal de ver Gengar versus Gengar. Seria legal. Então, assim, para mim é um plot pronto já. Passa nas Kimono Girls, depois batalha com o líder de ginásio de novo. Acabou. Fora que também no episódio tinha todo o envolvimento dele com o Ho-Oh, a Bell Tower. Então, assim, para mim está muito, sabe? Tipo, Oi, apareça. Então, assim, é um ponto de interrogação que eu coloco. Talvez um achismo correto aqui de pensar. Esse merchandising está bem legal também. Iniciais de canto e aqui no cantinho, ó, está pronto já, né? Lucário, Gengar, Machamp. E aqui em cima temos o Eevee. Novamente, starters de canto. A gente tem que levar um pouco de cuidado com os starters de canto, porque é canto, né? Então, assim, eles vão abusar sempre de canto. Mas legal ver eles sempre abusando do trio de starters. Eu ainda espero que alguma coisa aconteça. Lembrando também que é uma merchandising. Tem uns aqui o logo do anime Pokémon. Por fim, não menos importante. Eu vi algumas pessoas comentando, muito do Mewtwo, por mais que essa merchandising tenha surtido, essa merchandising não é desse ano, tá? A gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso para não gerar fake news. Essa merchandising, acho que ela é de junho ou julho de 2019. Então, assim, a gente sabe que Charizard, Mewtwo, Lucário, Greninja e Pikachu são Pokémon extremamente populares. Você colocar esses cinco Pokémon numa capa de um caderno é tipo assim, oi, me compre. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer também que nem toda merchandising quer conversar com a gente. Por mais que seja interessante que tudo isso tenha algum tipo de influência, a gente não pode esquecer que nem todas vão querer conversar com a gente dando indícios sobre o anime Pokémon. Lógico, a gente espera que esses Pokémons por serem populares surjam no anime Pokémon, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tô querendo acabar com o sonho de ninguém, mas a gente precisa ter um pouco de responsabilidade quando analisa essas coisas, porque às vezes pega itens, sei lá, de 2018, 2019, e eles não estavam fortemente conectados com a realidade de agora, porque a realidade de agora, a gente pode perceber que as merchandising vêm conversando muito com a gente em relação ao anime Pokémon. Então, assim, tomem cuidado com isso, tá? Esse item aqui, inclusive, tá no próprio site oficial de produtos Pokémon, no site oficial do Pokémon, e é um item lançado em 2019, no meio do ano passado, tá? Então, tomem cuidado com isso aqui. Aqui a gente pode ver, inclusive, o kit, né? Que são Pokémons que, apesar que aparecem novamente Snorlax, e Piplup, e tal, mas tem que tomar cuidado com que a gente possa tirar isso daqui. bom, no fim, no fim, temos esses abandadorzinhos aqui, né? Acho bem legal. Eles não dizem muito, mas mostram novamente o Dragonite, o... o Drill de Starters na última forma, o Gengar e o Snorlax. Será que tem alguma conexão com o Ash? Só o tempo pra nos dizer. Bom, é isso, uma pequena análise sobre essas novas merchandising, algumas um pouco antigas, e nos próximos vídeos eu venho conversar sobre alguns outros pontos que eu quero poder conversar com vocês. Não dá pra fazer tudo num vídeo só, senão fica muito longo, né? Mas, enfim, um forte abraço pra vocês, beijos, fiquem bem, fiquem em casa, aproveitem, vamos conversar sobre Pokémon, vou trazer mais vídeos, espero, se vocês quiserem, a gente pode até fazer live conversando sobre o anime Pokémon especulando, eu adoraria, seria muito legal, tá bom? Beijos, tchau!